Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e eu vou dar algumas dicas fáceis aqui para vocês conseguirem utilizar uma ferramenta que é do Google, chamada Google Drive, que você pode criar vários documentos, PowerPoints, planilhas, e você pode compartilhar esses documentos, o que acaba sendo bastante rentável para quem eventualmente está fazendo trabalho em grupo. Então, por exemplo, para você conseguir acessar o Google Drive, basta você digitar www.drive.google.com, acessar com a sua senha do Gmail, no caso eu estou acessando com a minha conta institucional aqui da UFBC, mas você pode acessar com o Gmail. É quando você entra aqui, o Google Drive vai ter essa carinha, então você pode criar pastas, então, por exemplo, vou criar uma pasta aqui para compartilhar coisas com vocês, alunos. Então, eu venho aqui em novo, criar uma pasta, então vou colocar aqui, treinando o Google Drive 2022, beleza? Criei a pasta, então aqui eu posso clicar nessa pasta, e agora dentro dessa pasta eu posso colocar documentos, posso, por exemplo, criar um documento, uma planilha, apresentação, formulário, etc. Ou, simplesmente, eu posso fazer o upload de vários documentos. Então, vou fazer aqui o upload de alguns documentos para vocês. Então, por exemplo, eu venho aqui em área de trabalho, e eu posso selecionar alguns documentos que eu tenho aqui e dividir com vocês. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa lista complementar aqui, isso aqui é trabalho de faculdade, então, vamos lá. Isso, isso, isso daqui, e paramos. Joguei aqui esses documentos dentro dessa pasta, beleza? Agora, o que tu pode fazer é o seguinte. Caso você queira compartilhar esse documento através de um link, você vem aqui em cima do documento, clica sobre ele, ó, e gerar link. E agora, vai gerar um link automaticamente para que você consiga compartilhar isso aí com um colega. Claro que você ainda pode fazer algumas alterações, ó. Você pode deixar esse documento restrito para somente quem tem o link, ó, qualquer pessoa com o link, ou somente dentro da instituição, no caso aqui, o FBC. Ou ainda, você ainda pode fazer algumas configurações nesse link. Então, por exemplo, eu já criei aqui, ó, copiei o link, posso compartilhar com a pessoa, beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha como que a gente criaria um documento no Google Driver. Então, você vem aqui novamente, novo, documento, tá? Então, ó, vai abrir um documento. E aí, esse documento, ele nada mais é do que um Word, entre aspas, online, tá? Então, você tem toda uma ferramenta aqui, uma série de vários itens para você adequar o teu texto e, consequentemente, deixar ele formatado, tá? Está demorando para abrir aqui, loading. Ah, abre, ó. Então, aqui nesse documento, você pode nomeá-lo. Então, vamos colocar aqui. E aí, é... Dando bom... Opa! Está lento hoje. Internet. Dando bom... No driver. E agora, ó, aqui você pode fazer N edições, ó. Então, aqui você tem a barrinha para justificar. Dica. Geralmente, vamos colocar aqui, ó, introdução. Você pode deixar esse texto alinhado à esquerda, à direita, centralizado. Mas, para ter socorrido, pessoal, eu sempre recomendo que vocês usem essa alternativa aqui, ó. Justificar. Porque ele vai cobrir daqui tudo, tá? Ó, por exemplo, eu vou fazer um exemplo hipotético aqui para vocês, ó. XXX. Tá? E vamos fazer de outra forma, ó. Vou copiar aqui. Ctrl C. Pro V. Agora, vamos supor que eu queira deixar esse texto alinhado à esquerda, ó. Deixei ele alinhado. Vamos supor que esse aqui eu queira deixar no meio. Eu venho aqui e clico. Esse aqui eu quero deixar agora à minha direita. Direita. Então, eu venho aqui, ó, e coloco. Então, tem várias formas. Mas, geralmente, o pessoal gosta muito da forma justificada. Então, utilizem ela, tá? Pro, quero aumentar o número da minha letra. Você vem aqui, ó. E você pode aumentá-la ou diminuir. Beleza? Ah, pro, quero mudar também a letra. Então, você vem aqui, ó. E você pode escolher uma fonte. Vou colocar essa daqui, por exemplo, ó. Já ficaria dessa forma. Ou essa longa-se aqui e por aí vai, tá? Pro, eu quero destacar alguma coisa no meu texto de uma cor diferente. Então, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Mudar a cor, ó. Do seu texto. Ou, caso você queira, você ainda pode sublinhar, ó. Que é nesse negócio aqui chamado cor de destaque. Então, vamos colocar laranja, por exemplo. Esse deixa, ó. Já destacado. Beleza? Outra coisa que é importante, que dá pra você fazer. É caso você queira colocar um texto que a gente chama de sublinhado ou subscrito. Então, vamos supor, vamos escrever fórmula da água aqui, ó. H, dois, ó. Ah, você sabe que esse H, esse dois aqui, ele fica embaixo, né? Então, você pode, você vem, ó. Seleciona ele. Vem aqui em formatar, ó. Você vem em texto e coloca aqui, subscrito, ó. Ó, parã. Já ficou aqui. Vamos supor que você queira escrever X à terceira. X à 35, ó. Você pode fazer o seguinte. Seleciona o 35. Vai novamente lá em formatar. Texto. Subscrito. E olha que coisa legal. Então, existe várias formas de vocês utilizarem várias ferramentas. Isso aqui é só uma ideia geral pra vocês entenderem o que dá pra fazer com esse documento. Pronto. Vamos supor agora que eu quero fazer esse documento compartilhado com os amigos. Então, você vem aqui em compartilhar, tá? E agora, nesse compartilhamento, você vai poder fazer o seguinte, ó. Você pode, é, vir aqui, copiar o link. E você pode vir aqui nas configurações, ó. Os editores podem alterar permissões e compartilhar. E aí, vocês podem fazer download. Isso aqui é uma opção. Beleza? Além disso, um outro detalhe. É que, eventualmente, quando você compartilha isso, você pode habilitar a pessoa como editora ou não, tá? Então, vamos, ó. Compartilhar o link. Beleza? E é isso. Ah, Prô. Agora, ó. Você viu que o documento tá aqui dentro, certo? Você pode vir aqui ainda, ó. Em compartilhar novamente. É uma possibilidade. E aí, você faz isso. Tá bom? E aí, você vem aqui nas configurações. Você pode, por exemplo, lá. Você não quer que ninguém compartilhe. Você pode fazer isso aqui. Ah, você não quer que ninguém faça download. Então, você pode tirar também. É uma possibilidade, tá? Além disso, a gente pode fazer um negócio aqui, ó. Com gerar link. Esse gerar link, a gente pode fazer o seguinte, ó. Restrito. Você pode colocar qualquer pessoa com link. E agora, quando você coloca qualquer pessoa com link, você ainda vem aqui, ó. A pessoa pode ser leitora, editor. Então, vamos colocar aqui editor. Então, a pessoa, agora, você pode compartilhar isso aí. E a pessoa pode mexer no documento. Tá bom? É isso. Obrigadão. Super beijo. E até a próxima, pessoal. Fui. Fui. Fui.